Oi gente, tudo bem? Olha que delícia gente, um pudim maravilhoso, fica cheio de furinho pra quem gosta como eu, vou amar e o melhor é de maracujá, gente, o sabor fica incrível só vocês fazendo pra você experimentar esta delícia então a gente vai precisar apenas de dois ovos grandes se o de vocês for médio ou pequeno, vocês acrescentam três feito isso a gente vai precisar de soco de um maracujá corta o maracujá e retira e após isso a gente vai acrescentar 300 ml de leite 4 colheres de sopa de açúcar, pra não ficar tão doce com a ajuda do fuê, misturamos bem não leva leite condensado, nem creme de leite apenas essa misturinha que eu passei pra vocês, ok? feito isso, colocamos na nossa forma, já está com o caramelo e passamos na peneira feito isso, a gente vai retirar essa espuma que fica em cima após isso, a gente vai colocar o papel alumínio em duas voltas colocamos a nossa forma, aperta bem na lateral pra não entrar água vamos levar pra cozinhar na boca do fogão se vocês preferirem, pode levar no forno, não tem nenhum problema de que seja em banho-maria na vasilha tem mais ou menos um litro de água e um apoio é cortador de biscoito levamos no fogo pra cozinhar aproximadamente 15 minutos e o resultado é esse, gente, está cozido uau, olha só, gente, que delícia cheio de furinho, um jeito que eu amo e pra cobertura a gente vai aproveitar esse caramelo que ficou na forma colocamos as sementes do maracujá e levamos novamente pra derreter na boca do fogo colocamos por cima só pra decorar se vocês não querem, não tem nenhum problema, tá? dá o joinha embaixo inscreva no nosso canal dá o like embaixo tchau, tchau beijo do coração até mais espero que vocês tenham gostado da dica até o próximo, se Deus nos permitir forte abraço, tchau, tchau beijo no coração tchau, tchau tchau, tchau 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 tchau